A Justiça suspendeu em Presidente Prudente a realização de um show do cantor Roberto Carlos programado para amanhã. Seria no centro de eventos do Instituto Brasileiro do Café, o IBC. Secretaria Municipal de Cultura, responsável pelo evento, tem um prazo de 24 horas para a apresentação de laudos técnicos. A decisão foi tomada depois de uma ação do Ministério Público Estadual, que afirma que o show pode danificar a estrutura do barracão do IBC. De acordo com o MP, o objetivo é proteger o público e o prédio também tem valor histórico e também arquitetônico. O IBC foi construído na década de 50 e revitalizado há dois anos. A Prefeitura de Prudente informou que todos os documentos solicitados, como o laudo técnico, por exemplo, atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, estão sendo providenciados. Também disse que no caso específico do palco, somente será periciado após montagem, que está prevista para hoje à tarde. Nossa equipe não conseguiu contato com a assessoria do cantor Roberto Carlos.